Em Unaí, na data de 23 de março, por volta das 21 horas, uma equipe de serviço da Polícia Militar Rodoviária de Unaí compareceu à rodovia BR-251, no quilômetro 897, onde o condutor do caminhão Iveco, placa HLQ-8018, o senhor Elmuth Adolfo, motorista de 49 anos, declarou que transitava sentido Unaí a Brasília, quando percebeu que o seu veículo derrapou na pista e a parte traseira foi para o lado esquerdo, devido à grande quantidade de água da chuva, vindo a barroar-se com o veículo Fiat Uno, placa HMT6677, que transitava em sentido oposto. O condutor do veículo Fiat Uno, o senhor José Carmo Mendes, 37 anos, teve traumatismo craniano e foi socorrido até o pronto atendimento por uma viatura do bombeiro militar, sendo encaminhado ao pronto atendimento de Unaí e, devido às gravidades dos ferimentos, foi encaminhado para a cidade de Brasília. Mediante essa ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária de Unaí orienta a todos os condutores de veículos, que principalmente nesse tempo chuvoso, é comum acontecer o fenômeno aquaplanagem. Então a gente orienta que quando dirigir o seu veículo com chuva, mantenha-se em uma velocidade compatível para a via, ou seja, uma velocidade de segurança, diminui as velocidades curvas, declives, verifique bem o sistema de freio e principalmente mantenha o sistema de iluminação todo operante, e principalmente a parte importante do veículo, pneus. Quando o pneu do seu veículo já estiver gasto, procure trocá-los, fazer a sua substituição, leve sempre o seu veículo para alinhar, balancear e tenha o seu veículo em condições de se manter na via, de modo a não causar acidente e não causar mais vítimas no trânsito. E velocidade, né, que deve ser bastante controlada, exatamente para que não se envolva em acidente como esse que acabamos de narrar, não é verdade? Correto. A velocidade deve ser uma velocidade compatível com o local onde ele está transitando, né, observando aí a topografia do terreno, nas curvas, aclívio, declive, principalmente com presença de chuva. É comum na nossa região caminhões boiadeiros, caminhões que transportam leite e outros produtos que derramam na pista e isso faz com que a pista fique escorregadia. Então a gente orienta que mantém uma velocidade de segurança e além da orientação, nós ainda esclarecemos que estamos trabalhando nas nossas rodovias com radar. E a gente não quer que o indivíduo seja multado, a gente quer que ele transite na rodovia de modo a não se envolver em acidentes. A Polícia Militar trabalha, primeiro, evitando fazer multa e, segundo, procurando evitar também que aconteça acidentes de trânsito nas nossas rodovias. A gente costuma dizer que a multa é a consequência de um serviço que não foi atendido pelos aspectos que a polícia apresenta, ou seja, aquele serviço educativo e preventivo que a Polícia Militar faz no seu dia a dia. Quando esgotou esses dois sentidos, aí então a gente vai pela parte, né, que é da multa. Tem o educativo, preventivo e depois tem a aplicação das penalidades e medidas administrativas conforme o CTB.